Quem que é? Oxi! Mano, a parede bugou aqui, cara. Não precisa... Oxi, que porra é essa, velho? Oxi! O que que aconteceu? Eu vim parar no templo. Não! Eu tava ali segurando a Scarlet e vim pro templo. Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Onde a diversão é dobrada, aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que somos top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Hoje passa só a perder e venha ser feliz. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Ah! É, é! 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 O que é isso? Eu tenho um CD de lutamos, não! O que é isso? Eu mori, eu mori, eu mori! Eu mori, eu mori, eu mori! Eu mori, eu mori, eu mori! Mas é que eu me abriu o Windows, não me mori! Eu estava vendo e lento, coño! O Windows, e não me podia curar! O que é? O vapor! Eu fui ler ali! Ah, eu morri! Nem viam! Morreu? Morri! O que? Vou mandar o guide, hein! Sai da reta, sai da reta, sai da reta, sai da reta! Meu Deus do céu, agora todo mundo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O Polk vai bugar, o Polk vai bugar, o Polk vai bugar! Quem está com essa MW, cara? Eu, a última aracanofóbica não tomou dano da minha U, 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 da minha U. Oi! Morri, mano! Fui de base! Acabou o amuleto! Fui de base! Acabou o amuleto! Fui de base! Acabou o amuleto! Fui de base! 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 E aí e aí viado não faz isso não a giraia caralho meu carão giraia eu pego quando eu fui eu vou agarrar e morreu morreu Não, não é? Não. 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 Ok, não é? Não. Não. Caralho! Porra! Caralho! Porra! Mata-se embaixo! Mata-se embaixo! E aí, Luka? Vai ficar porra! Ai, ai! Morreu! Porra, Luka! Ela tomou o combaço! Ainda não pisei mato embaixo, velho! Ah, o foda é isso aí, cara! Eita! Morreu? Caralho! Eu nem vi, velho! Eu vi só o vermelho, achei que era o Miguel, velho! Nem vi que você tava ali! E aí... 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 Caralho! E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto